Danilo Kixapa! E aí, como é que tá tua vida? Ouça, preste atenção, começou mais um programa naquilo todo dia pela sua Rádio Guará. Brigadão pela sua audiência, estamos juntos aqui para fazer um rádio diferente, uma comunicação insurgente, estamos aqui ao vivo pela Rádio Guará. Música e informação sem alienação. Bem, no programa de hoje eu quero começar falando de um assunto que não é o meu preferido, é batido, é maçante, mas, de certa forma, ele diz respeito à economia em geral e à sobrevivência de muitas espécies e o perigo para os seres humanos. Se falamos de queimada, nas matas, nas florestas e tal, mas é preciso saber que existem trabalhadores e uma população ali que vão se complicar com problemas pulmonares e que, de fato, têm suas residências ameaçadas, né? O camponês, essa é uma coisa que não é muito usual para o brasileiro, o camponês, ele pode ser prejudicado diretamente diante desse comportamento aí de queimadas. E outra coisa, porra, tem tanta tecnologia, tanto investimento do agronegócio, será que esses malucos aí não querem mudar a dinâmica deles de produtividade? Precisam mesmo colocar, digamos assim, essa piromania? É uma piromania, essa mania de ficar tocando fogo, correndo com o meio das matas e ameaçando uma série de biomas e de espécies. Inclusive o próprio ser humano que pode ser, sim, vítima de uma situação como essa, a partir do momento que foge do controle e chega a uma área urbana ou uma área de população. Então, de fato, esse problema referente às queimadas também é um problema de posicionamento moral, que existe o apoio de algumas instituições que, na tentativa de favorecer certas indústrias, certos segmentos, acaba ferrando mesmo com o sistema ecológico e, por conseguinte, a nossa imagem externa, que já não é boa há tanto tempo. E, assim, não é cair no óbvio dizer que é para proteger o bichinho ou a capivara que é para proteger e tal. Não é só pinhinha de internet e de rede social. É o temor com relação à nossa imagem externa, ao temor à nossa economia e, de fato, à sanidade, né, de algumas pessoas que vivem ali naquela região, das suas populações e também da sua forma de sobrevivência. Se a gente não chegar ao ponto de reconhecer, de fato, as nossas riquezas e de que forma elas serão rentáveis e úteis para a sociedade como um todo, a gente vai ficar batendo cabeça o tempo todo e aí esses roceiros ignorantes vão continuar tocando fogo naquilo que faz eles sobreviverem e o mercado deles também. É só você ver que o mercado financeiro responde quando isso acontece e não é por preocupação à ecologia e não é por preocupação de que a situação esteja controlada para os bichinhos que não gastam, que não tem dinheiro para investir na Bolsa, que não tem dinheiro para economizar em pirâmide. Não! O bichinho, ele não investe, o bichinho não tem capital, o bichinho não tem conta no Nubank. O bichinho, ele representa só um apelo emocional e, lógico, a sobrevivência de uma espécie e tal, todo apelo da biologia. Mas, de fato, o dinheiro, mano velho, é que conta porque os investidores se afugentam, percebem o quão arcaico é o sistema agrário brasileiro, porque, porra, o cara com sanidade vai pensar, pô, o nego está tocando fogo ainda para renovar pasto, não tem outra forma de cultivo mais interessante ou mais segura? O cara pensa nisso. Não só na preocupação direta com os animais, que é importante, eu sei, mas eu estou falando aqui da questão econômica mesmo, que é afetada diretamente. E a imagem arcaica que o Brasil coloca, a partir do momento que toma atitudes, enfim, tão ultrapassadas como essa, de tocar fogo para renovar pasto. É um problema mundial, é sim, mas aqui no Brasil ele ganha uma conotação de proporção por ser muito maior e por ser mais antigo, né, e por ser mais antigo, por ter uma região amazônica, que é o, tipo assim, é uma prioridade, tem estrangeiro que vem visitar o Brasil e que não passa pelo Rio de Janeiro, que não passa por São Paulo, que não passa por Recife, que não passa por Salvador, que vai direto na Amazônia, né, como turista ou então como interessado cientificamente. Portanto, enquanto a gente estiver com essa mentalidade arcaica, que não diz respeito apenas das administrações públicas, mas também vamos de encontro à mentalidade da sociedade e também deste segmento econômico que é o agronegócio, a gente vai sempre ficar batendo cabeça e recorrendo aos mesmos problemas. É um ciclo que, infelizmente, vai piorando de tom a cada vez que a gente vai observando a situação. Então é isso, é para falar dessa piromania que o Brasil está metido, é chato, é insistente, parece assim uma defesa vã, mas não, é uma parada realmente que merece a nossa atenção, que merece os olhos da sociedade. Bem, de resto, quero começar o programa Anarquia Todo Dia de hoje, dizendo que daqui a pouco vamos falar de empreendimento massa que está rolando aqui em São Luís, lá na Avenida dos Holandeses, se eu não me engano, ali perto do Grand Park, e também de coisas da comunicação, coisas da oratória e tal, muita coisa bacana, beleza? Então vamos começar o programa, segura aí que a gente já volta, o Andrinho Barros está numa missão, aí tipo B da escala militar, o general Mourão mandou o WhatsApp para ele, está numa missão, e já já ele aparece aqui no programa com vocês, beleza? Para participar aí, 91008186, programa Anarquia Todo Dia pela sua rádio Guarata, tá no ar e boi não ame! Anarquia Todo Dia, Todo Dia é diferente para você. Esta mulher consultou a numeróloga e mudou o nome, mas também houve um problema de direitos autorais. É linda essa canção do finado Vanderli, mas ela cantou melhor que o véio finado. Contra o Tempo, música e formação, cena e a nação, é música boa aqui! Com o Contra o Tempo...